Oi meninas, tudo bem amores? Hoje eu tô de volta e como prometido, hoje é o vídeo de mais um sorteio pra vocês, tá bom? Hoje eu vou sortear pra vocês um kit maravilhoso, é um kit babado da Niraj India, é o kit Hidran Repair São 5 produtos no total, olha que maravilha, um kit completo pra você fazer o tratamento no seu cabelo Ele se encaixa nas 3 etapas do cronograma capilar, tá? É um kit maravilhoso que contém óleo de argã, contém queratina hidrolisada E ainda vem uma queratina líquida pra você fazer o uso e repor a queratina do cabelo Todo tipo de cabelo precisa fazer reposição de queratina, cabelo quimicamente tratado ou cabelo virgem E eu vou mostrar já os prêmios pra vocês, o sorteio vai ser diretamente pelo blog, tá? Vão ser 3 regras simples, ser inscrita no meu canal, se inscrever no canal da Niraj India, que é a empresa que vai mandar os produtos pra vocês E a última regra é seguir o blog, porque é por lá que eu vou acompanhar quem tá participando e tudo mais, tá bom amores? Então vamos lá, eu vou mostrar os produtos pra vocês, porque daí vocês vão decidir se querem ou não participar desse sorteio, tá? E eu vou também mostrar como participar do sorteio aqui direitinho Bom, vamos lá, o kit tem 5 produtos no total, tá? São esses 3 produtos aqui, temos uma máscara e também temos uma queratina Esse kit é do meu uso pessoal, eu gostei bastante do resultado dele, por isso eu e a empresa Niraj Chegamos à conclusão de sortear um kit desse pra vocês, pra que vocês também, uma de vocês, possam ficar com o cabelo bem bonito, hidratado, nutrido e sedoso Por muito tempo, porque aqui vem muito produto, todos os produtos tem 300ml, tanto shampoo, condicionador, olivinha e máscara E a queratina tem 120ml O kit é assim, ó, tem o shampoo, é esse shampoo aqui, tem resenha do kit aí, eu vou deixar pra vocês conferirem Ele é um shampoo anti-resíduo detox, tá? Ele já faz o detox na fibra capilar Aí nós temos o condicionador, que é esse lindinho aqui E também tem um super levin modelador pra cabelos mais fortes, brilhantes e super hidratados E tem também a máscara, que é muito maravilhosa Ela é muito consistente, tem um cheiro super gostoso, olha a consistência dessa máscara Deixa o cabelo muito nutrido, já usei três vezes e ela rende muito, olha só Tem muito, muita máscara ainda aqui E tem também a queratina líquida, que é muito importante pro cabelo quimicamente tratado, tá? Esse kit, gente, ele tem o óleo de arganha e a queratina hidrolisada, tá? Os dois associados fazem uma super reposição proteica na fibra capilar Repondo a massa que o cabelo perde no meio dos processos químicos, tá? Devolvendo brilho e a maleabilidade, porque o óleo de arganha, ele faz esse resultado Ele traz esse resultado pro cabelo, né? Então vou fazer esse sorteio pra vocês como forma de agradecimento, tá? Por vocês estarem apoiando o meu trabalho, me seguindo aqui Lembrando que lá no meu Instagram, Andréa Monteiro 02 Mês passado rolou um sorteio maravilhoso de um kit de progressiva natural e uma manteiga de bambu E esse mês eu também vou postar mais um sorteio desse lá pra vocês no meu Instagram Então se você não me segue, já aproveita e segue por lá, tá bom? Ok, agora eu tô aqui no meu canal pra mostrar como você vai fazer pra se inscrever Basta você vir aqui nesse botãozinho vermelho, tá vendo? Inscrever-se, clica nele e pronto, você já está inscrito Daí você vem e clica aqui, ó, nesse cancelar Porque se você clicar em cancelar a inscrição, você vai estar se desinscrevendo, tá? Então clica aqui, ó Aí o botão ficou nessa cor cinza, significa que você está inscrito Mas se o botão estiver na cor vermelha dessa forma, significa que você não é inscrito, tá? Então clica aí no botãozinho vermelho e pronto, você está inscrito Basta você vir aqui e clicar nesse botãozinho vermelho Aí pronto, você já está inscrito no canal da Nirati O próximo passo é você vir aqui no meu blog, vaidosonline.com E aí você vem seguir o blog pra que você possa participar do sorteio Daí você vai vir aqui em seguidores, essa caixinha aqui, tá vendo? E vai clicar em seguir Quando você clicar em seguir, vai aparecer essa caixa diálogo Perguntando se você deseja seguir o blog publicamente Aí você só clica em seguir novamente E prontinho Você vai aparecer a sua foto aqui em poucos minutos, ó Então aí você já estará seguindo o blog Agora eu vou terminar o formulário do sorteio Pra mim linkar tudo aqui embaixo Vai estar tudo linkado aqui embaixo, as regrinhas, tá? As três regras pra que vocês fiquem bem antenadas E vocês consigam seguir todas elas pra participar do sorteio, tá? Um beijo grande e obrigada por assistir até o final Boa sorte pra todo mundo Eu espero que tenham gostado Eu quero pedir pra vocês me seguirem no Instagram Porque quando sair o resultado que vocês receberem o kit Quero muito que você, a ganhadora, publique a foto dos prêmios E me marque pra que possa dar mais veracidade aos sorteios, tá? Do canal Beijo grande e fique com Deus Tchau, tchau e até o próximo vídeo Tchau, tchau